Antes de começar aqui o nosso querido Fala Brasolio, apresentar ele que foi promovido! Eu tô só criando, cavando, entendeu? Era um cantinho, uma voz de fundo. Agora nós estamos fechando a temporada, eu tô aqui, ó. Na mesa. Na mesa? Mano, daqui a pouco, tipo, ano que vem, vai ser Fala Brasolio do Márcio, vai ser esse desenhinho, vai ser um carequinha, assim. Muito bom, então, tipo, você tá deixando nitidamente que você quer tomar um emprego. Não, não é isso. É que tem muita coisa pra você fazer. Eu tô te ajudando, cara. Se você tem muita coisa pra fazer, eu tô pegando esse lugar aí. Fechado, boa. Despaixei a Bira. A Bira, ó. Despaixei o Bira e a Bianca e tô aqui hoje. Boa, e chegou em jogo grande. Ah, eu vim bem, né? Grandíssimo. Porque agora nós vamos apresentar o nosso convidado, Gustavo Scarpa! Palmas para ele. Scarpinha! Obrigado, meu irmão. Seja bem-vindo ao nosso Fala Brasolio, a minha casa. Já conheceu o Cris, já cuidou dele. Já tá na expectativa de ser pai. Já fez chorar também. Tá bem, Scarpinha? Bem demais, mano. Graças a Deus, muito feliz. Momento muito especial pra mim. Tô realizado. E, mano, a gente tava trocando ideia lá na sala, né? Porque, pô, obviamente que eu tenho muito amigo palmeirense e a gente tava no Allianz. A gente tá gravando isso aqui um dia antes. Não tem nem 24 horas da última vez que o Scarpa jogou no Allianz Parque. E, mano, emocionou na hora que ele saiu, assim, pô, falando gratidão, tava aplaudindo pra todo mundo. A gente ficou emocionado, né? Meu amigo Gabriel, que tá aqui, inclusive, chorou também. E pra você, mano, como é que foi esse momento? Porque eu acho que é o mais fresco possível. Não sei se você deu alguma entrevista ali. Mas, cara, qual que é a lembrança aqui que você vai levar desse último jogo no Allianz Parque? É, foi uma loucura. Eu, assim, eu já, nas últimas semanas, eu já tava muito feliz porque o carinho da torcida tava surreal. Em todo lugar que eu ia, a galera, fica escarpinha, pelo amor de Deus, um monte de gente chorando, sabe? Muita foto, muito vídeo. E aí, eu não sabia que eu seria substituído. Achei que ia jogar até o final. Quando eu vi meu número lá, aí, mano, no estádio, todo mundo levantou e começou a aplaudir, gritar meu nome. E até eu sair, demorou pra eu sair. Eu cumprimentei o Rony, Tabata, Mike, Menino, Gomes. Os caras do América vindo te cumprimentar. Os caras do América, o Ale me deu parabéns. Os caras entenderam o que tava acontecendo ali. Não, muito, muito da hora. E quando eu pude olhar, assim, pra todo mundo e ver onde eu consegui chegar, assim, mano, eu fiquei emocionado demais. E você, o bom é que eu vejo você dando as entrevistas, a gente tem praticamente o mesmo dialeto, de falar, mano, brisa, os caras estão, mano. Bem informal. Você tá ligado qual é que é a brisa de você virar ídolo de um time do tamanho do Palmeiras? Isso é um bagulho que você consegue cair a ficha ou você acha que é uma parada que vai ser muito mais quando você se aposentar ou vai ser lá na frente? Olha, igual eu te disse, esse carinho da torcida pra mim já me deixou, assim, muito emocionado. Um negócio que eu tenho certeza que eu vou levar pro resto da minha vida. Mas eu também sei que daqui a alguns anos eu acho que eu terei uma noção maior da dimensão, assim, de tudo que eu conquistei, de tudo que eu represento pro Palmeiras. porque eu também sei da dificuldade que é se firmar num clube como Palmeiras, assim, da pressão externa, até mesmo interna lá no clube. Então eu acho que daqui a alguns anos eu teria uma noção maior de tudo. Boa, pode crer, escarpinha. E já que você falou dessa pressão da torcida, porque nem tudo são flores, né? Futebol é isso, quando você tá fazendo gol, tá dando assistência e tal, a torcida tá, mano, pô, Deus, Pássica, fica, escarpinha, tal, não sei o quê. Mas já teve uns momentos de ir fora escarpinha, não teve? Ah, já. Tive alguns momentos ruins, assim, né? Nome no muro, nome pichado, assim. Picharam o nome no muro, tipo, pra passar. E eu nem jogando tava, né, mano? Mas é o que eu sempre disse pro pessoal, eu tenho muita consciência de que todo mundo passa por altos e baixos, comigo não foi diferente, mas o importante foi continuar fazendo o meu trabalho, né? Aquele discurso de sempre, ah, vou continuar fazendo o meu melhor e tal, dia a dia. Mas não tem outra alternativa, e quando eu entendi isso, alguém caiu. Não é possível que o cara do crepe não se ligou que o áudio é algo importante num podcast. Porque a primeira foi de boinha, a segunda, suave. A terceira, queijo, ele tá trocando a fralda do Cris aqui. Não é possível, velho. E aí, Vinho? Foi bem pra cá, mano. Foi muito bem, velho. Valeu, Fred. Meteu o pé de foda. Desculpa, eu ganhei. Essa é de boa. Qual foi a mesma pergunta? Nós estamos falando de... Você tem consciência, né? De tudo que você passou e de que... Ah, sim. No final, agora... De altos e baixos, né? E assim, eu fico muito feliz porque... Eu sei o tanto que eu sofri ali no Palmeiras em alguns momentos, eu sei o quanto que... Quão difícil foi me firmar. Quão difícil foi conquistar não só os títulos, mas principalmente o respeito e a admiração dos torcedores. Então, passar pelos momentos em baixa que eu passei e sair desse jeito que eu tô saindo, mano, é algo gratificante pra mim. Ô, Skapa, eu vou aproveitar que você já entrou nesse assunto aí. Era uma das coisas que a gente tinha separado pra falar. Cara, você chega no Palmeiras em 15, né? Desculpa, em 18. E logo de cara já tem um problema, né? Um entreveiro, uma parte burocrática, não joga. E, pô, foi 18, 19, 20, 21 já foi ano legal e 22 foi um puta ano. Você passou com o Cuca... Com o Cuca, não? Na segunda dele? Roger. Ah, você chega no Roger. Chego no Roger. Pô, mas você trabalhou com vários técnicos, principalmente o Lucha, você trabalhou. O Felipão, dois caras grandes no Palmeiras. E foi com o Abel que a coisa encaixou. Sim. Quanto é do Abel? Quanto é do tempo mesmo disso que você falou de maturação, de você também entender? Por que agora, em 2022, foi tão foda o ano pra você, cara? Você conseguiu jogar o que todo mundo esperava de você quando você chegou. Porque eu me lembro que quando você foi pro Palmeiras, tinham outros clubes interessados, né? Foi meio que uma disputa ali, o Palmeiras chegou na frente e levou você. Então você chegou com uma puta expectativa. E agora, no final, você tá entregando o teu auge no Palmeiras. Não que seja o seu auge de carreira, você pode fazer mais. Mas no Palmeiras, você tá deixando o auge, cara. O máximo. O que você acha que foi mais importante pra isso acontecer? Então, eu comecei recentemente a fazer uma análise dos meus anos no Palmeiras. Realmente, em 2018 eu chego, já no meu primeiro jogo titular consigo fazer dois gols, no dia seguinte caio a eliminar, fico três meses e meio afastado. Aí volto pro Palmeiras, consigo a vaga de titular, machuco, fico dois meses e meio parado. E ainda consigo voltar na reta final do Brasileirão, ajudando com gols e tal. E aí, campeão. Em 2019 foi um ano meio apagado pra todo mundo do elenco, tanto que foi um ano que a gente não conquistou nada. E mesmo assim, acho que eu fui o artilheiro da equipe no ano, fui o artilheiro da equipe na Libertadores. E é claro que quando o coletivo não funciona, todo mundo vai sempre procurar alguém, algumas pessoas pra culpar. Claro que eu não sou considerado o culpado de 2019, mas por ter sido um ano que a gente passou em branco, acaba marcando bastante. E aí, 2020, já em janeiro, com a grande possibilidade de eu sair pro Almeria, nem participo da pré-temporada, eu treino separado lá nos Estados Unidos, e o negócio acaba não dando certo. Nisso, o Luxemburgo achou que tinha achado o time dele, e não deu muito certo a nossa personalidade, ele não gostou do meu estilo de jogo. Aí entrou pandemia, e nisso, volta da pandemia, e eu continuo não jogando. Quando chega o Andrei ainda, acho que pega ali uns 3, 4 jogos, cebola, né? Até o Abel. Até o Abel. Aí quando o Abel chega, acho que ele já... Uma coisa engraçada, que em 2012, eu fui pro... Eu fiquei duas semanas no Sporting, de Portugal, e o Abel era o treinador. O Abel, o João Martins era o auxiliar, e eu tinha ido mal bem lá na época, só que eu não lembrava do Abel, eu lembrei só do auxiliar. Quando ele chegou, falei assim, mano, eu conheço esse cara aqui. E realmente era o auxiliar do Abel, o João. E aí eu mostrei foto pra eles, e eram eles mesmos no Sporting. Então quando ele chegou, ele já tinha mais ou menos uma noção do que eu podia fazer, tanto que ele sabia que eu podia jogar na lateral. E ele lembrava de você? Ah, eu acho que lembrou de alguma forma, porque no primeiro dia dele lá, ele falou assim, escolha umas posições de vocês. E aí ele tava esperando eu ir pra lateral. Mano, tipo peneirona mesmo? Ah, tipo assim, ó, galera, ó, colocou... Primeiro dia no Palmeiras, colocou lá. É, colocou uns conezinhos lá no negócio, falou, ó, qual a posição que vocês preferem? Aí vai cada um pra sua posição. Aí eu já fui... Cara, legal isso, cara. Dois anos e meio na ponta esquerda, ponta direita, eu falei, nossa, agora é meia hora de brilhar, né? Já fui pra posição de 10 ali, e fiquei lá. Aí de lateral esquerdo só tinha o Vinha na época, e o Vinha tava numa sequência monstra de jogos. Sim. Aí o Abel falou assim, acabou, acabou, e aí? Ninguém mais vai fazer nada, só tem um cara ali e tal, o cara tá jogando ano todo. Aí o Renan foi. Aí ele falou assim, tá, mas e aí? Ninguém mais, tal. E eu falei assim, eu não vou sair daqui nem a pau, demorei pra chegar aqui, não vou sair nem a pau. Aí os caras começaram, vamos, vai, os caras, vai lá, vai lá na lateral, vai sobrar. Falei, mano, eu não vou pra lateral. Aí quando eu falei, ah, quer saber, vou. Aí eu fui pra lateral esquerdo, eu falei, ah, então beleza, galera, acabou a dinâmica aí. Valeu. Aí no jogo seguinte, acho que foi quando o Ceará ele me colocou de lateral na Copa do Brasil, ainda fiz gol, tal, e aí, mano, aí começou a minha volta por cima. Caraca, que louco, mano. Então, tipo, o cara que perguntou quanto que era a parcela do Abel, então, é óbvio que a soma dos dois. Porque você até citou uma parada, pô, a gente se encontrou na Florida Cup. Sim. Nessa pré-temporada que ele falou dos Estados Unidos, a gente se encontrou na Florida Cup. E, mano, tipo, não tem jeito. Eu, óbvio, na hora da opinião, eu consigo separar, mas na hora de ser torcedor e de ser amigo, mano, eu vou ser mais amigo. Tipo, é óbvio que eu queria o Scarpa no Palmeiras, mas, mano, o cara é meu amigo e ele tá infeliz no time do meu coração, tá ligado? Falei, e aí, Scarpinha, qual que é a fita? Não sei se você lembra. Você falou, mano, tá osso, tal, eu falei, viado, tem que meter o pé mesmo, mano. Falei, mete o pé mesmo, tal. E acabou que não deu certo. Olha como é louco o futebol, né, mano? Porque, tipo, porque se você perde um timing do bagulho, já era, tá ligado? E eu vou até aproveitar pra perguntar, por exemplo, essa sua ida lá pra Inglaterra, porque falar o nome do time é osso, mano. Como é que tá a pronúncia do time? Northenham Forest. Ele já tá... Ele já tá jogador. Tem jogador. Já tá correndo. Que vai e tem que tentar aprender a língua. O Scarpa já tá aprendendo sotaque, cara. É, o inglês ele já tem. O inglês dá pra desenrolar. Já tá no British. Então, é... Essa ida pro Northenham Forest, tem a ver com isso, Scarpen? De, tipo, falar, mano, será que vai que eu perco o time do bagulho e eu não vivo a parada? É exatamente isso, mano. Assim, eu sempre falei pro pessoal que um dos meus maiores sonhos desde criança era jogar a Premier League. O Northenham tava, sei lá, 23 anos na segunda divisão. E eu com 28 anos de idade, jogando no Brasil, eu pelo menos não me lembro de algum jogador que saiu direto pra Premier League. Muito raro. Com essa idade, acho muito difícil. Então, quando apareceu essa oportunidade, eu falei, mano, já vem na minha memória o quê? Vezes que eu tentei sair pra Europa no Fluminense e perdi o time e não consegui por diversas razões, o Almeria aqui no Palmeiras, eu falei, mano, é a minha oportunidade. Então, quando chegou a proposta do Olympiacos primeiro, eu falei assim, ah, vou esperar mais alguma coisa e tal. Mas aí chegou do time da Inglaterra, eu falei, mano, é isso, vou aproveitar. E assim, muito decidido, convicto e tô muito feliz aí pra esse novo desafio. É, cara, é porque é muito louco, assim, porque os torcedores, eu acabo entendendo muito por conta de conviver com vocês e tal. Mas o torcedor, ele chegava pra mim ontem, ele falou, mano, tipo, como que o cara tá saindo do campeão brasileiro, ídolo, pra ir pro Nothingam Forest lá, brigando, lanterna, entendeu? brigando pra não cair e tal. Como é que, tipo, pesa zero na sua opinião isso? Zero. Pesa zero. Eu, nesse momento, tô prezando muito pela realização de um sonho. Eu sei, modéstia à parte, que eu saio do Brasil com as portas abertas e foi isso que eu procurei desde o começo, desde quando eu comecei a negociar com o time, com o Nottingham. Eu fui muito transparente com o Palmeiras, com a Leila, com o Anderson, com todo mundo, deixei claro qual era o meu desejo, né? E isso facilitou demais na negociação, facilitou demais na minha parte mental, assim, de continuar focado no Palmeiras. Ter sido transparente foi muito top pra mim. Poderia ter enrolado, os caras poderiam também, sei lá, ter me atrapalhado de alguma forma, mas a gente se entendeu bem. E é claro que eu penso, obviamente, putz, tô indo pra um lanterna lá, vou penar pra caramba. Só que eu sei que, mano, o tempo não volta, a carreira de jogador, mano, passa assim, e eu sei que por mais que eu fosse ganhar no Palmeiras, eu poderia estar mais rico, mas eu ia encerrar minha carreira e falar, putz, eu não tive a experiência na Europa. Então, tô bem convicto do que eu fiz. Da hora, mano. E você já deu uma estudada no time lá? Tipo, já trocou ideia com o treinador? Tem algum cara que joga lá que você conhece? O Renan Lodi tá lá. Troquei uma ideia com ele, ele me explicou algumas coisas sobre o clube, como funciona. Descansa nas férias. Quando eu conversei com ele, tipo, tinha umas quatro, umas três ou quatro rodadas, então, tava mais de boa a férias. A gente trocou mais ideia, tipo, de coisas de treinamento, de estrutura do clube. Ele me passou um negócio lá das casas pra eu começar a olhar, tal. Nem mandei mensagem pra ele recentemente, mas vou perguntar. Mas acredito que esteja tudo bem, assim, ganharam do Tottenham ontem na Copa. Mas, mano, eu tenho certeza que vai ser uma experiência incrível. Não, sem dúvida, a gente torce também. Uma coisa que todo mundo aqui no Brasil fala é esse negócio do jogador já acertar, né? Foi divulgado o seu acerto no começo, no final do primeiro semestre, né? Já tira do time, você só subiu, cara, você só aumentou o seu desempenho. Cara, isso é muito difícil, né? É difícil. Porque até pra você, eu digo assim, mentalmente, mas eu acho que passa muito pelo que você falou, né? De toda essa preparação que você teve e querer, então você sabia o que você tinha que entregar aqui pra poder chegar lá também de consciência tranquila. Mano, eu tinha muito receio justamente do pessoal olhar pra mim e falar assim, se eu começasse a jogar mal, né? Também tá com pré-contrato assinado, tá fazendo o corpo mole e... Pelo contrário, né, mano? Só pra cima, assim, consegui. Sobrou uns pênaltis pra cobrar, pô? É, o meiguinho saiu, sobraram uns pênaltis, falta, tipo, tudo dando certo, escanteio também dando certo, o time super encaixado, vivi, né, meu melhor momento, minha melhor sequência de jogos no Palmeiras e eu confesso que eu tava um pouco receoso porque apesar de ter a consciência limpa de que eu faço o meu melhor e de que eu treino todo dia com o que eu posso, a opinião pública, querendo ou não, interfere um pouco lá dentro, né? Mas ainda bem que eu só comecei a melhorar. E, mano, duas perguntas que eu queria te fazer. Primeiro, se o Palmeiras tentou fazer uma contraproposta, sabe? Tipo, mano, fica aí e tal e como é que foi contar pro Abel? Se foi você que foi contar ou se é, sei lá, um papel de um diretor, enfim, como é que foi isso? Ah, eu que fui falar com o Abel. Na primeira vez, logo no dia seguinte acho que eu assinei, antes de sair a notícia, eu fui no Anderson e depois fui no Abel e avisei. E aí, na verdade, o Abel já tinha falado que se fosse pra Grécia, ele achava melhor que eu ficasse no Palmeiras. Porque ele conhece, né? Ele falou assim, cara, você merece mais, não é teu lugar lá. Aí ele mesmo falou, agora se for pra Inglaterra mesmo, pode ir, vai com Deus e boa sorte. então fui muito transparente com ele também, ele entendeu demais e ele falou o seguinte, ó, enquanto você tiver contrato aqui com a gente, enquanto você estiver aqui, eu vou te tratar normal, independente se falta um mês pra acabar seu contrato, faltam três anos e eu esqueci o resto da pergunta. Se o Palmeiras fez uma contraproposta. Ah, se eles fizeram. Eles me chamaram algumas vezes, assim, umas duas, três vezes e na última foi difícil de recusar, sabe? Foi bem difícil. Mas de grana? De grana. Foi um negócio que, putz, foi difícil. Confesso. Confesso que foi difícil, mas entra naquela de, tipo, de experiência e tal. Eu espero que essa experiência valha a pena, viu? Porque, ó. Uma última do Abel, é, você, a gente tava falando, né, do seu melhor momento em tudo e ele é um cara europeu, né? Ele é, métodos e jeito de preparar o time bem diferente. Você acha que isso tá te ajudando também pra já chegar lá na, talvez se você tivesse tido um ano ótimo, mas com um treinador brasileiro aqui e você não chegasse já com algumas coisas de mente de futebol mesmo pra ir jogar lá na primeira liga? Ah, sem dúvida. Eles têm uma mentalidade bem diferente. É, a questão de intensidade, de comprometimento tático, é, intensidade tanto ofensiva quanto defensiva. Eles conseguiram, né, mudar a mente de muitos ali dentro, conseguiram, é, fazer o jogador, não só eu, como muitos. Não, são vários. Entender, né, tipo, que o cara tem capacidade de fazer mais, fazer até o que o cara não achava que era capaz. Exatamente. Tanto fisicamente, mano, eu fisicamente sim, melhorei demais, é, esses bate e volta, área a área, direto e tal. Então, foi muito importante, eu tenho certeza que eu já, já, não que eu trilhei um atalho com o Abel, mas ele já, já me ajudou aí nesse caminho. Facilitou umas coisas. Facilitou. Eu lembro que eu sou corintiano, mas, né, acabo assistindo tudo. Não, como assim? Eu fiquei isso. É corintiano pra caralho, né, ele é corintiano. Ele é corintiano pra caralho. Se eu não tô aqui, vocês iam estar só falando em Deca, levantando o passo. Óbvio, óbvio. Daqui a pouco vem com polêmica aí, mano. Daqui a pouco você fala, nossa, pode fazer uma pergunta pra ele? Como é que é? Tipo, a gente bater em vocês o ano inteiro. Você sabe que ele tá há um tempo aí, ele passou por maus bocados, né? Hã? Tá como... É, aniversário de self do Romero. Verdade. Como a gente tava falando aqui, audiência qualificada. Não, no jogo contra o Atlético Mineiro, o jogo de ida, lá na Libertadores, tem um lance emblemático, cara, que você faz uma jogada na ponta direita, cruza, e aí dá um contra-ataque, e é você que faz a cobertura na lateral esquerda, cara. É um negócio impressionante, assim, que você... Mas deve estar uma bosta se o Corinthians nem eu lembro desse lance, eu tava no estádio. Será que não foi contra o Fluminense? Contra o Fluminense brasileiro? Não, foi contra o Atlético Mineiro. É que você tava alcoolizado naquele bancada, e aí você não lembra de porra nenhuma do jogo. Você quer lembrar desse lance? E eu acho que é o... Puta, não me lembro quem é que tá comentando, cara. Eu tava vendo o jogo, alguém da ESPN, lógico, que tá comentando. E o cara destaca isso, que esse é o escarpa do Abel, né? Cara, às vezes os caras, quando o time começa, que eles voltam aquela gradezinha dos jogadores, quando o jogo começa é até difícil identificar exatamente em que posição que você tava, de tão intenso que você tava no meio. E é, porra, isso lá pra Premier League é fundamental, cara. Exatamente. Eles me deram muita liberdade em alguns momentos de poder dentro do jogo ali me adaptar e tentar procurar um espaço que fosse melhor pra mim. Então, mesmo com bola, sem bola, eu sempre gostei de me movimentar e com o Abel eles facilitaram essa minha preferência. Então, realmente, até eu mesmo vendo alguns lances, tinha hora, né? Tô na esquerda, tô na direita, tô na lateral direita, tô na lateral esquerda. Muito também em função de bolas paradas, né? É, que se você cruza o campo pra bater na bola e ele tem que se reposicionar. Aí a gente acaba se posicionando ali. Mas eles me ajudaram bastante em tudo isso. Tem um monte de fase, né, cara? Quando a coisa tá encaixada tá encaixada, vai foda. Rapidinho aqui uma pausa no nosso papo pra falar de Zé Delivery, moleque. Quando você vê o Zé aqui, o Zé é simpático, né, mano? Ele escrito grandão assim, ó, já dá vontade de tomar um minha, né? Bebida rápida, gelada e no precinho, moleque, é no Zé Delivery. O que você tem que fazer? Escanear o QR Code que tá aparecendo aqui, baixou o aplicativo, já era, mano. Você vai pedir a sua bebida porque, assim, cestamos, né? Estamos cestando juntos aqui, já passamos da metade do dia, já deu aquela enforcadinha no trabalho, né? Já estamos aqui, ó, em clima de cestou e de final de semana. Então, você tá falando, pô, tô querendo tomar uma paradinha. Muito fácil. Pô, eu não fui no mercado e tal, não sei o que que eu faço. Baixo o Zé Delivery agora. E tem cupom, hein, que é FGBrasolio, de frete grátis Brasolio, beleza? Ainda tô levando pra sua casa de graça. Não vai ter custo pra chegar até na sua casa. Beleza? Então, escaneou, baixou o QR Code e a bebida vai chegar rápida, gelada e no precinho aí pra você. Então, bota o Zé pra jogo aí. Mas, o... Scarpinho, eu sei que isso é bom das histórias também do elenco. Do Abel, já que a gente tá falando do Abel, ele, mano, tem hora que ele é, tipo, é bitolado demais, tem hora que ele é engraçado pra caralho, tem hora que ele dá umas quebradas de alguma coisa. Tem alguma coisa do Abel? Ah, tem dia. É que ele tá um pouquinho mais difícil de lidar, mas todos nós temos os nossos dias, né? Tem dia que... Porque assim, agora você tá no aviso prévio. Quando for pra lá, agora vai ter demissionário. O dia de amanhã a gente não sabe, né? Mas tá demissionário, quando for pra lá, tá demissionário. Você viu aquele meme que tava você colocando leite condensado que a Leila tá tomando? O cara falou, o cara com o aviso prévio, ele faz loucuras. Título. Saindo, né? Mano, você... Estou comandando lá. Vou fazer uma videoparte de skate dentro do CT do Palmeiras. Tá liberado, velho. Mas tem dia que ele... Que os caras até zoam. Falam assim, acho que a família dele tá em Portugal. O cara tá sozinho. Porque, mano, o cara começa a gritar em todos os lances, com tudo. Bate um lateral, parou, 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 parou. Aí bate o lateral, toca pra trás. Parou, 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 parou. Aí começa o treino de finalização, o cara cruza, para, 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 aí chuta, para, aí fala e xinga e tal. Mas de resto, assim, mano, essa explosão dele nos dias de jogos, pouco acontece nos treinos. Porque é meio assustador, né? Tipo, dois minutos de jogo lateral e... É, exato. Filho da puta! Mas, mano, mas isso era uma dúvida que a gente tinha. Mano, é maluco, cara. Isso ajuda o time a ficar mais ligado ou é tipo, mano, é um negócio dele... Ah, eu acho que é muito pessoal, porque pra mim não serve de nada. Pelo contrário. Eu olho os caras lá no banco, ele, o João, o João Martins... Não, os caras são tudo malucos. Nossa, mano, muito chato. E eu falo pra ele, mano, vocês ficam aí dando show, a gente fica olhando pra vocês. Não, mas vocês têm que estar focados no jogo. Mas mesmo assim, vocês são os comandantes. Vocês têm que ter. Vocês são a referência aí do equilíbrio da equipe, equilíbrio emocional, sabe? Mas não tem como, não adianta. É o jeito deles mesmo. É, não, é porque... Pô, tem torcedores que falam, não, é isso, porque ele mantém o time ligado, não sei o quê. E assim, eu já assisti um jogo do lado do Abel, eu acho que, às vezes, o negócio acaba passando ali. Mas o que você falou é verdade. Tem vezes que com dois minutos de jogo o árbitro inverte um lateral. Nossa, ele já chuta... Mas eu acho que é um pouco da cultura, né, cara? Porque, como eu falei, o Corinthians, o Vítor Pereira também é a galera dele. É, comecei a perceber isso. É bem pilhada, cara. É bem pilhada. Assim, com coisas, pô, ontem foi expulso no jogo que não valia nada, cara. E a mídia nem fala tanto, né? Como não? Cara, deixa eu falar... É que ele fica marcado, né, mano? Não, mas assim, falando sério, você falou um negócio interessante. Vocês sentem isso lá dentro mesmo? A perseguição com ele foi pesada no começo, né, cara? Ah, mano, eu acho que... Ele tem noção de que ele faz um pouquinho por merecer, sabe? Porque ele realmente é estourado, sabe? Olha o Fred cutucando aí. É, mano, eu falo demais. Mas é, tipo assim, eu acho que ele tem noção de que ele passa dos limites um pouco, mas... É que, assim, quando também o cara dá muito motivo, qualquer coisa que ele faz... É igual o Zé Rafael. Eu falo pro Zé. O Zé deveria, tipo, trazer os árbitros mais pra perto dele, trazer pro lado dele. Só que, tipo, ele com dois, três minutos faz uma foto que ele acha que não foi, já xinga o árbitro, e aí todo jogo é cartão. Caramba, que louco. A gente da arquibancada, eu pelo menos não tinha reparado isso do Zé. Ah, então esquece o que eu falei. Corta aí. Vou cortar. Mas o Escarpinha, uma coisa que aconteceu ontem que me marcou muito, que você nem sabe, mas é que é um bagulho que é muito louco, assim. Depois que todo mundo foi lá tirar foto com o troféu e tal, você ficou no campo, mano, você acha que você foi o último a sair do campo? Eu fiquei trocando ideia com o Veiga, mano. Que, pô, que tava querendo jogar até esse último jogo do brasileiro e tal. E ele tava trocando ideia, ele falou, pô... E ele tava assim, com a mão pra trás, e ele... Pô, mano, Escarpinha vai embora, velho. Desse jeito, mano. Sabe quando um amigo seu vai trocar de escola? Tá ligado? Tipo, mano, um bagulho muito... É, velho. Entendeu? Mano, meu amigo vai sair da minha escola. Tipo, mano, tô todo dia aqui com ele tomando café da manhã e tal. Porque, cara, vocês acabam convivendo muito mais com os jogadores do que com a própria família, tá ligado? Igual eu convivo com o Careca, com o pessoal aqui. A gente acaba tendo muito mais tempo com o pessoal do nosso trabalho do que com o da nossa família. Como é que tá sendo isso pra você? Tipo, como é que foi a sensação desses últimos dias no CT? E principalmente desses caras que, porra, vocês acabaram externando muito a relação de amizade de vocês e isso pra gente é da hora demais, mano. Esses últimos dias aí, principalmente com o Zé, com o Veiga, os abraços foram um pouco mais demorados, assim, sabe? Porque o clima de despedida já bateu. E eu agradeço demais a Deus, mano, porque eu tinha muito receio aqui no Palmeiras no ano de 2018, 2019, assim, foi difícil. elencos completamente diferentes. Eu falei assim, putz, mano, eu não consigo ver, assim, um elenco que eu consiga fazer amizade, sabe? E aí, a chegada do Zé já melhorou um pouco, tal. Então, deixar tudo isso pra trás é um pouco difícil. E eu e o Veiga, a gente tem falado muito disso nos últimos dias. Caramba, mano, a gente não vai ter nosso último jogo juntos, né? Mas eu acho que o que eu vou mais sentir falta, e eles também, é o extra fora de campo, sabe? É a resenha no vestiário, a encheção de saco. Vai ser um momento difícil, mas são ciclos e eu tenho certeza que eu ainda vou encontrar eles por aí. Tirando esses dois, que são seus melhores amigos, evidentemente, a gente vê. De quem que você vai sentir mais falta? Nossa, tem uns meninos muito bem ali. O Mike, Kusevich, Piquerez, o Marcelo Lomba também, que chegou há pouco tempo, mas resenha demais. O Merentiel, era um moleque que com certeza, mano, já me tornei amigo dele, mas era um cara que eu iria conviver demais. Poxa, quem mais? Ah, os meninos são muita resenha, Wesley, menino, o Naves, o Jojo, é um molecado que eu gosto demais. Tem muito cara ali. Esse elenco, o elenco desse ano tá muito do bem. E, cara, e até voltando um pouquinho naquilo que a gente falou, cara, do Abel, da Faze, não sei o que e tal, é muito louco como muita coisa pode interferir, tá ligado? Tipo, ele tava olhando pro elenco e não tava se identificando e aí veio o Zé Rafael, tá ligado? Que aí já começou, tipo, a vida pro jogador é muito louco como a torcida ela é totalmente quero entrar nessa brisa que eu gosto pra caralho. Tá ligado. Entendeu? Porque o torcedor ele é extremamente irracional. Irracional, aliás, ele fala, não, o cara tá lá ganhando milhões, foda-se, tem que morrer. Quero título, quero título, não sei o que. Mas, mano, tipo, olha quanta coisa da vida da pessoa o negócio pode interferir no dia a dia no campo. Tipo, essa parada do Zé é um negócio que pode ter sido determinante pra você. Sim, mano. Eu acho, é que assim, eu já sou um cara super racional. Então, a mesma coisa que um cara que trampa numa empresa qualquer pensa, tipo, putz, não tô curtindo muito meu trampo, não tenho um cara da hora pra trocar ideia, eu penso no futebol, tá ligado? Eu entendo a paixão do torcedor, essas coisas, mas, pra mim, mano, o dia a dia é muito importante. Tanto que eu vou sentir muita saudade, claro, de todos os títulos que eu conquistei, de todos os momentos, todas as finais, é um momento muito marcante. Mas o principal pra mim, mano, é o dia a dia, é o carinho, é o respeito, são as amizades. Então, um cara como o Zé, como o Veiga, são pessoas que mudam a rotina, assim, quando chega um amigo que você se identifica, a sua rotina é transformada, tá ligado? Seu dia fica mais alegre, o que era pesado já não é mais tão pesado assim. Então, sem dúvida, mano, você ter pessoas que você se identifica, que você se dá bem no dia a dia, torna tudo mais fácil. E até esse lance do Scarpa, é um Scarpa que a gente não conhecia, né? De bastidor, de resenha, de tudo. O Scarpa, até então, você era um jogador tímido, na sua, que tocava violão, fazia o mágico, agora não, cara. Todas as entrevistas tem alguém, todos os jogadores te citam, o jogo contra Fortaleza, pô, você zoou todos os caras que deram entrevista ao vinho. Mas também não dá. Você viu a entrevista do Rony? Brincadeira, né? E aí, em todos eles, você vê o quanto os caras gostam, é muito louco mesmo, né, cara? Tudo influencia. E o Zé e o Veiga, que passaram de uma maneira menor, mas com processos parecidos que o Zona. Chegaram, demoraram, e com o Abel, os dois também. Exato. Porra, voaram, né? É por isso que eu, mano, eu torci demais pra que a torcida, né, tenha paciência, mano, com os caras que estão chegando. Com todo mundo que tá chegando, porque... Você tá encostando no cara errado. Ele, ele, eu tô ligado, tá todo em casa. Ele é o representante dos caras. Não, mas, não, mas, de verdade, entrando nessa parada, é que assim, é que eu entendo o quanto pro jogador faz diferença. Por exemplo, óbvio, não vou citar o jogador, mas, mano, quando o Palmeiras ganhou a primeira, Libertadores, e a segunda, eu acho que foi fundamental não ter a torcida, mano. Entendeu? Porque era um monte de moleque... Imagina o jogo do River, mano. Mano, a gente ia perder de 6 a 0, véi. Imagina a final contra o Corinthians, mano. Que foi pros pênaltis. O estádio já tá num clima horroroso, porque a torcida do Palmeiras tinha essa, tipo, mano, essa cobrança, essa pressão e tal. E aí, mano, ganhou dois títulos e aí foi quando virou a parada, tá ligado? Tipo, porra, o que fez contra o São Paulo na final que virou de 4 a 0. Mano, fudido, entendeu? Óbvio que os caras correm lá, mas a torcida, na minha cabeça, teve um papel fundamental ali, tá ligado? Então, tipo, não é porque eu tô falando... Primeiro, eu vou ser sincero, eu quero que, mano, que a torcida do Palmeiras cada vez entenda isso, porque, mano, é uma parada que atrapalha, tá ligado? Mas também, eu quero conscientizar os torcedores das outras torcidas, tá ligado? Que tem, tipo, uma pessoa aqui, tá ligado? Tem um cara que tá ali jogando, que tem uma família, que tem os amigos dele, que tem os problemas dele, que tem os boletos dele pra pagar, tá ligado? E às vezes o pessoal vai lá e, mano, e taca a pedra no carro e ameaça, e ameaça a família, sendo que, mano, é um bagulho que é feito pra gente se divertir, tá ligado? E aí a galera pensa totalmente fora disso. Você, por ser mais racional, você pensa muito nisso também, né, Escarpinha? Mano, eu penso demais nisso. Esse negócio de pedra no ônibus, essa cobrança... A internet, mano, tipo, o Twitter mesmo não dá nem pra você levar a sério, porque senão você fica maluco. Eu fico triste de ver a falta de... Putz, eu não sei nem a palavra, vou falar paciência, mas, tipo, a falta de paciência da torcida com a galera que chega, porque, igual o exemplo meu, do Veiga, do Zé, pra muitos a gente demorou pra estourar, mano, a gente continuou, né, a gente insistiu ali, persistimos, e olha tudo que a gente construiu, né, então, mano, se a torcida tiver um pouco de paciência com os caras, não precisa ficar... não precisa ficar embeuzando, bajulando o cara, não é isso, sabe? Mas é um pouquinho de uma dose de confiança, mano. Eu tenho percebido que 80% pra um jogador é a confiança. Por mais que o cara seja técnico, físico, mano, se o cara tá com confiança, ele faz coisas que nem ele sabia que ele era capaz de fazer. Então, eu torço demais. Agora eu tenho um pouquinho de pena, assim, porque eu sei que essa questão de paciência é difícil. a partir de 2023 com tudo que a gente conquistou aqui, os jogadores vão sofrer um pouquinho mais porque é daqui pra cima, né? A torcida não vai aceitar ficar sem títulos de novo. Com certeza ficaram mal acostumados, ficarão, né? Lógico. E eu tenho certeza... Isso é uma coisa boa porque a gente colocou o Palmeiras... Já é um clube gigante, mas a gente colocou num nível, tipo, absurdo. Mas, de novo, espero que tenham paciência com os caras. Ainda, porque assim, imagina, olha tudo que o Scarpa fez pelo Palmeiras, tá ligado? Não tô falando porque ele tá aqui, é só entender um pouquinho de futebol que você vê que ele fez muita coisa. Mas por causa da impaciência da torcida de ficar cobrando e tal, enchendo o saco do cara, ele podia ter ido embora na Florida Cup, mano. O último título do Scarpa ia ser a Florida Cup. Pra nós, com todo respeito, a Florida Cup, que inclusive é divertidíssima. Eu vou todo ano, entendeu? Mas a gente sabe que tem a Libertadores, tem duas Libertadores, tá ligado? Então é muito louco, porque, por exemplo, eu chego a pensar que numa hora dessa de você sair, mesmo no auge, pesa o seu nome escrito no muro lá atrás, mano. Acho que a pergunta ficou logo agora. Acho que a pergunta ia ser muito longa, né? Metei uma traquina, se for mal. Mas, mano, eu penso assim, lembro, né, desse negócio do muro e foi um negócio que mexeu muito comigo, sabe? Eu até dei risado na época, que eu via isso só na TV, né? Os caras com o nome lá. Só que são coisas que fortalecem, mano. É necessário uma mente muito forte, assim, pra não deixar se abater no futebol, porque a exposição é muito grande e eu não entendo. Tipo, o jogador, mano, jamais vai querer fazer corpo mole, ainda mais aqui, que é uma pressão do caramba, fazer um corpo mole pra ter a família sendo cobrada num shopping, sabe? Os caras às vezes não estão conseguindo, mano, é porque são fases mesmo, sabe? Mas, mano, eu olho pra trás só com gratidão porque eu consegui dar a volta por cima e eu sabia, eu sempre soube que eu era capaz de conseguir isso. Caralho, muito louco, mano. Que brisa, né, caricudo? E foram algumas vezes na carreira, né, que você precisou dessa resiliência aí. No próprio Fluminense, quando você vem emprestado pro Red Bull, né, cara, e depois volta, você acabou ficando, já era previsto só seis meses de empréstimo? Já, era só pelo estadual, só pro estadual. E aí foi, quando você volta, você acaba tendo um momento legal também, o melhor momento no Fluminense. Eu até chorei quando eu descobri que eu seria emprestado pro Red Bull porque começa a bater incerteza, né, putz, será que eu vou virar jogador mesmo? Será que eu vou começar a rodar em times menores? E aí eu volto do estadual do Red Bull pro Fluminense já com a intenção dos caras me emprestarem pro Náutico na época. E eu falei assim, putz, não tô afim. E era o Anderson, não, peguei o Ricardo Drubbski ainda. Aí o Ricardo saiu e aí chegou o Anderson e eu falei assim, putz, eu vou esperar até a décima rodada, décima primeira, alguma coisa assim. Se não aparecer nada e o Anderson falou, mano, gostei de você, não vou te prometer nada. Não vou falar que você vai ser titular, mas eu gostei de você, você é trabalhador. Fica aí, vamos ver o que dá. Aí, mano, acho que uma rodada antes do que eu tinha colocado pra mim que eu sairia, eu dei assistência pro gol do Lucas Gomes, que já não está mais entre nós, infelizmente. E aí no outro jogo já sou titular, aí faço o gol, depois faço o gol e, mano, tava prestes a viver um momento tão ruim e minha vida só pra cima. Engraçado que se fosse seis meses antes a transferência não teria sido tão polêmica, né? Justamente. Você já falou abertamente sobre isso? Do Fluminense? Dessa saída, por que que foi tão... Ah, mano... Por que que você acha que a torcida do Fluminense pegou essa bia, sendo que não é uma decisão só sua, né, cara? Na verdade, assim, a decisão final foi minha de escolher esse caminho. Mas sendo bem pragmático, tipo, os caras não estavam me pagando e eu tava com uma oportunidade de sair por Palmeiras, tinha, acho que, o negócio do Corinthians, do São Paulo, na época. Isso em dezembro. Já em dezembro. E aí eles não estavam me pagando e não estavam me liberando. E o Palmeiras, mano, fez uma proposta, tipo, muito top na época. Eu lembro que o meu empresário abriu pra mim e tal, mostrou. Acho que iam ceder, sei lá, acho que uns três jogadores pagando, sei lá, metade do salário dos caras. Ia dar um dinheiro. E aí o Fluminense queria dois tops na época lá. Acho que era o Guerra e mais um. Aí, tipo, os caras dificultaram. E mesmo assim, não acertavam. O que me deviam. E aí foi a questão do time, mano. Falei assim, mano, eu acho que é a hora de eu sair. Infelizmente, mano, eu não conquistei títulos lá no profissional. Tipo, a primeira liga e uma taça Guanabara. Mas a minha história no Fluminense era muito da hora. Moleque de Tchere, mano, desacreditado por muitos. Não era a preferência, não era a prioridade. E do nada, estourei na copinha, cheguei no profissional. Então, era uma história pra mim muito top. Minha família, mano, todo mundo amava o Fluminense, sabe? E aí, falei, ah, não tem o que fazer. Nunca imaginei que eu fosse fazer isso, mas vou ter que botar na justiça. E aí, deu o que deu, assim, mas, assim, não me arrependo de nada. Eu fiquei três meses e meio parado, deu um pouquinho de, putz, mano. Eu pensava, às vezes, será que eu tomei a decisão certa? Tomei. Tomei, os caras estavam errados e é isso, eu não posso me importar com o resultado, eu tenho a minha convicção e hoje eu olho pra trás só com gratidão. Parece que deu certo. Pô, ainda bem. Como é o nome do advoca? É porque, o torcedor, cara, que nem o Fred falou, né, cara, o torcedor é passional, né, cara? E aí, a culpa, o cara nunca vai culpar um diretor do time dele que ele não sabe nem o nome. Ele vai culpar o jogador. E aí, sempre vou na brisa do jogador, velho, porque numa dessas, se continua, mano, podia não estar vivendo nada disso, tá ligado? Se você pegar qualquer um desses torcedores, no quarto mês, no trampo, o cara ia falar, meu velho. É, mas, tipo, o jogador não pode, entendeu? Se é o cara no trampo que recebe uma proposta melhor, uma empresa melhor, sendo que a sua empresa não está te pagando, se a sua empresa estivesse te pagando e você recebesse uma proposta muito melhor de outro lugar, você já iria. Imagina não recebendo. Mas jogador não pode, porque jogador é do milionário. Vocês estão aqui para servir o povo aqui que a gente quer assistir vocês e, tipo, para mim, mano, não é assim. Eu sou muito racional, tomei a decisão correta. Caralho, eu até vibro, mano, com esses bagulhos. Porra, porque é da hora demais de ouvir dos caras, tá ligado? Que é os bagulhos que eu sempre tento passar e a galera não pega assim. Até por isso que eu não perguntei, cara, porque até hoje, cara, você já está saindo do Palmeiras e é uma história que você ainda ouve gente falando, não, não, o Capra foi o maior cuzão para o Fluminense. O maior cuzão, cara. Imagina eles comigo. É isso, é, então. Uma pequenina pausa aqui no nosso papo para falar sabe do quê? De mercado Bitcoin. É, moleque, hoje eu vou falar sobre renda fixa digital, que é uma parada para você que está querendo entrar neste mundo da nova economia digital. É uma parada que a partir de 100 reais você já pode fazer o seu investimento e, assim, é uma parada muito segura. É um investimento muito parecido com a renda fixa tradicional, mas a renda fixa digital ela te traz retornos muito mais rápidos e muito maiores. Fechou? Então pega essa dica do Fredão aí, ó, quer conhecer mais? Vai no mercado Bitcoin, está aparecendo o QR Code aqui na tela ou o link está aqui na descrição. Fechou? Tamo junto. Agora Scarpa. Mano, vou trocar ideia rapidão de Libertadores. Já que a gente se fez, tá? Não, droga. Porque, pô, para a gente, obviamente que o último jogo mais emblemático, vitorioso, foi o jogo contra o Flamengo e tal. como é que foi? Você consegue descrever, mano, a emoção, sabe? Tipo, no pré ali, tá ligado? Tipo, do Abel trocando ideia, de tipo, da vibe que você estava principalmente com seus melhores amigos ali dentro do elenco, como é que fica a adrenalina, como é que controla o nervosismo numa parada dessa? Justamente, tipo, explorando esse seu lado racional da coisa. Porque a gente fala, não, jogou, foi top, tal, não sei o quê. Mas como é que é esse pré, mano? O pré é tenso, parça. Tipo assim, a semana do jogo eu estava até estranhando que eu estava, mano, indo para os meus rolês de skate de boa, assim, mano, nem pensava em final, em nada. Aí a gente viajou, acho que uns três dias antes, quatro, e eu de boa também. Falei, nossa, mano, eu estou com muita personalidade, Eu virei jogador zaça, mano. Olha que personalidade, eu estou de boa aqui. Ixi, sumar. Mano, surreal, chegou no dia antes do jogo, mano, que isso, mano. Aí eu falei, ah, sabia que eu estava escondendo alguma coisa de mim mesmo, não estava com tanta personalidade, assim. Não, sei lá, não dava nem fome o bagulho, assim, uma tensão do caramba. Para dormir foi horrível, e eu tenho uma programação, assim, dependendo do horário do jogo, muda um pouco, né, o horário para tomar café e tal, para tirar uma soneca depois. E eu não consegui fazer direito, o que eu tinha proposto, sabe? E foi engraçado, porque eu gostaria de ter aproveitado mais esse momento, mas, tipo, estava todo mundo tão tenso, que a gente, mano, nem trocou ideia, os moleque, eu nem lembro se eu conversei com o Veiga, com o Zé. O Veiguinho, a gente, às vezes, só olhava, dava risada, tipo, brincando assim, né, cagado, tá cagado, tá cagado, nossa, e aí foi chegando no vestiário, nossa, mano, eu não consigo lembrar quase de nada, assim, porque eu realmente estava muito tenso. E aí, quando a gente está para entrar no campo, mano, a hora que eu estou descendo ali, eu já, mano, todo arrepiado, assim, olhando, aí eu entro, já entro gritando, assim, para extravasar mesmo, gritando por vários segundos, e aí volto do aquecimento, já com um pouco mais confiante, boto a minha música ali, aí vai dando aquela tensão e tal, mas aí o árbitro apitou, mano, aí passou tudo. Na hora que apitou, para começar. Apitou para começar, é um negócio, mano, é uma sensação indescritível, você fica tenso, mas aí apita, dá um silêncio no estádio, mano, passa tudo e é isso. Vários jogadores já ouviu falando isso, cara. Então, mas só que era um negócio que antes, os jogadores não assumiam, tá ligado? Não, a gente estava concentrado, não sei o que. Mano, é mó legal falar que eu estava cagado, velho. Se eu estava cagado na arquibancada, ele falando aqui, já me deu o bagulho tudo de novo, sentado em casa, caralho. Deu vontade de mijar aqui no meio do bagulho, eu ouvi ele falar, tá ligado? É muito louco, velho. E aí, mano, para vocês, como é que foi o Daverson fazer o gol do título, mano? Porque assim, a gente, no dia, eu já convivi com ele, ele é doido, né? É o jogador mais doido que você já conviveu. Olha... City 3 doidos da sua carreira. City 3 doido. Rafael Sobs. Doido? É mesmo? Doidinho. Por quê? Do nada, eu não sabia. Doidinho. Tipo, é muito aleatório, com umas piadas aleatórias, uma encheção de saco completamente aleatória, umas brincadeiras aleatórias. Tipo, qual? Ah, mano, brincadeiras não muito saudáveis, assim, mas... Contuminho, vai contuminho. Hoje em dia, não pode. Mas, tipo, um cara que eu falo, tipo, ele fazia uns bagulho que eu falo, mano, que cara idiota, mano, tipo... E ele insistia nas mesmas coisas, que chegava uma hora que eu, tipo, eu rachava de rir, assim, o bagulho de moça é ingraça. É... O Deirson é doido, assim, do jeito dele. Dos doidos. E, deixa eu ver um outro, mano. Ah, acho que eles são mais emblemáticos. Isso aí. Mas, mano, eu sempre tô presente em momentos aleatórios, e a hora que... A hora que eu vi que o Andréas falhou lá, a hora que caiu a bola no pé dele, ele dominou. Eu falei, mano, não tô acreditando. Não tô acreditando, não tô acreditando. Porque, tipo, todo mundo falava assim, nossa, já pensou se o Davinho faz o gol, aguenta ele depois, né? Vocês falavam isso antes? É, a gente sempre... Até do brasileiro mesmo, a hora que ele fez o gol lá contra o Vasco, em 2018, no vestiário, os caras, nossa, aguenta ele, aguenta ele. Aí, quando caiu a bola no pé dele, eu falei, mano, não tô acreditando. Aí ele... E eu, tipo assim, no jogo contra o Chelsea, contra o Flamengo, jogos muito, que pra mim é uma carga emocional muito grande, eu não costumo comemorar os gols. Então, ele fez o gol, aí eu... Tá, ele fez o gol, e agora eu vou tentar conversar com ele, em algum momento. E aí, a hora que acaba o primeiro tempo da prorrogação, a primeira coisa que eu faço, é chamar ele de canto, falar, Davis, pelo amor de Deus, você já fez o gol, você vai ser o maior ídolo da história do Palmeiras, mas, por favor, foca no jogo, tá? Vamos terminar esse jogo bem. Não, não, Escapim, é isso, é isso. Aí dá dois minutos e joga. Fala mais nada. Toma um tapa do juiz. toma um tapa do juiz. Aí queria que o juiz fosse expulso, né? Vai entender. Ele é muito bom, cara. Surreal. Ele contando pra gente, cara. Mano, você citou o Palmeiras e Chelsea. Eu tenho várias perguntas nesse âmbito, porque, também, felizmente, estava lá, tive um tempo maravilhoso em Dubai, olha só, e a gente querendo cobrar jogador, né? Tô lá em Dubai, pulpare, não sei o que, mano, os caras têm que estar concentrados. Eu falo até que o Palmeiras não foi campeão, senão a gente ia explodir Dubai. Nossa, é sério. Entendeu? Tipo, é culpa nossa, do torcedor, tá ligado? Porque, parece, a gente chegou lá, mano, por quê? Foi uma das melhores viagens da minha vida, Votoriaçu. É, mas vamos falar do Palmeiras e Chelsea. Mesma coisa, vou perguntar, você lembra do pré? Tipo, eu lembro que o Palmeiras jogou pra caralho a semifinal. Isso foi foda, entendeu? Porque já tinha tomado porrada um ano antes. Então, tipo, como é que foi o aprendizado desse ano antes pro ano seguinte da semifinal? Tinha, tipo, muita coisa do Abel falando esses bagulhos? Ou era, tipo, a galera falando, rapaziada, mano, a gente chegou perto de fazer história, vacilamos por isso e por isso aquilo, e mudamos. Como é que foi isso? Eu acho que foi mais uma convicção de todo mundo, assim, de que o nosso time era melhor do que o time do ano anterior. Tava mais entrosado, tinha, tava mais confiante, é, tava mais leve, assim, o ambiente. Então, foi um pouco mais tranquilo, e a gente conseguiu impor, tipo, o nosso jogo foi muito bom da semifinal. A gente conseguiu jogar bem, pelo menos na minha visão, do começo ao final do jogo, e eu acho que isso foi mais, claro, tem o mérito, obviamente, do Abel, pela organização da equipe, tudo, mas, mano, a personalidade da equipe também, acho que foi muito primordial, assim, pra essa vitória. Tá, e no jogo do Chelsea? Porque, assim, mano, eu achava muito da hora, você chegava, mano, os banners, o bagulho de Palmeiras e Chelsea, eu falei, caralho, parece que eu tô jogando FIFA em casa, tá ligado? Você chega lá, a musiquinha da FIFA, as luzinhas, eu falei, caralho, tipo, é como se o Palmeiras estivesse jogando a Copa do Mundo, assim, tá ligado? Bagulho muito louco. Como é que foi esse pré, até a hora que apitou? Esse, pra mim, foi um pouco menos tenso do que o do Flamengo, do Flamengo eu tava mais tenso, assim, mas a atmosfera desse jogo é surreal, você chega num vestiário top, você vê a roupa diferente do Palmeiras, assim, um momento que me marcou muito foi, tipo, o corredor ali, quando você chega e vê o time dos caras, e eu, mano, eu sou zero, eu tenho zero preocupação com os caras que vão olhar e falar assim, ih, mano, tá enxato pros caras, não sei o que, mas, mano, eu consegui, tipo, meio que admirar o momento que eu tava vivendo, então, eu não fiquei na marra de, tipo, não, não vou nem olhar pros caras, não sei o que, eu falei, nossa, mano, que da hora, mancantei ali os caras aqui, tipo, mano, Deus, obrigado demais, olha o momento que eu tô vivendo, tipo, que alegria, assim, tinha muitos caras ali do Tio, acho que eu nem conhecia, mas, tipo, pô, vi o Thiago e tal, e eu falei, mano, que da hora esse momento, aí entra no campo, aí também o resto eu já esqueço, começa o jogo. E, cara, assim, lá, eu assistindo o jogo, eu vi que, inisitamente, não sei se essa é a expressão, porque o futebol tudo pode acontecer, mas na Mega B7, mano, não dá, véi, entendeu? Tipo, é muito diferente, tá ligado? Eu até usei o exemplo do FIFA, é a mesma coisa, você pega dois caras que jogam ali, mais ou menos parecidos, vai jogar um com o Chelsea, outro com o Palmeiras, vai dar uma diferença absurda. O que que você acha que é essa diferença, mano? Por que que é tão diferente? Porque, tipo, porra, Dudu aqui, mano, dribla, pum, 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 todo mundo, lá o... o Rudiger colocava o pé assim, e pá, o Kanté, mano, andava no bagulho, o Thiago Silva ia até quase a meia lula. Nossa, verdade. Mano, qual que é a diferença, tá ligado? Porque, tipo, é o melhor time da América do Sul, com um orçamento, mano, foda do continente inteiro. O que que você acha que é tão diferente, Escarpinha? Ah, o orçamento, tipo, por mais que seja talvez o maior, ou um dos maiores do nosso continente aqui, nem se compara, né, com o orçamento dos caras também. Mas eu acho que, tipo, eles estão muito mais acostumados com essa atmosfera de jogos assim, sabe, do que a gente. E a imposição de jogo deles é absurda. Parece que eles são meio sem sentimentos, assim, não tem muito aquele negócio de, ah, torcida, ou não sei o que, não, mano, os caras, tipo, robozinho mesmo, é isso aqui. Ah, sei lá, toma uma bola na trave, não é? Você olha, tipo, os caras não ficam assustados e tal. Se bem que depois que a gente fez o gol, os caras começaram a dar uns passos pra fora, assim, sozinho, né, a gente meio que pressionando, até porque os caras são seres humanos também, são robôs, mas são seres humanos. Mas eu acho que é isso, mano, a mentalidade dos caras de imposição e de, putz, nós somos maiores, na visão deles, né, nós somos maiores e vamos impor nosso jogo. Foi isso que eu senti. Mas fica um, não, um gostinho assim de, putz, era difícil, mas daria. Em algum momento ali no jogo, vocês estavam pensando nisso? Na hora que vocês empatam o jogo? Na hora que empatou, eu falei assim, não acredito, a gente vai virar, a gente vai virar. Porque, tipo assim, empatamos, eu falei, beleza, vamos levar pra pênalti. Só que aí, tipo, os caras tocam pra trás, aí dá um passezinho pra fora. E os caras não tinham errado nada, mano, o jogo todo. E a torcida, pá. Aí é, e aí do nada, mais um passezinho pra fora. Falei, nossa, não acredito, acho que a gente vai virar. Aí a gente puxa um contra-ataque, alguma coisa assim, deu aquela esperança, e aí, beleza, vai pra prorrogação, aí, enfim, triste demais. Porra, mano, é, nossa, do mesmo jeito que deu a ansiedade, lembrando o Flamengo, deu a tristeza também. Porque não, mano, porque o Veiga faz o gol de pênalti, eu acho que, sei lá, dois minutos depois, a bola sobe pra ele de novo dentro da área, e ele chuta mascado. E, mano, o Chelsea tá evacuado, velho, na nossa cabeça, ele tava evacuado pra caralho, entendeu? Tipo, e a torcida tava foda pra caralho lá, entendeu? Mano, tava empurrando, tava parecendo o Palestra Itália, o bagulho, assim, até o antigo mesmo. Então, mano, se aquela bola entra, mudaria pra caralho a história do jogo. Lógico que mudaria, ficaram... Dois a um, né? Puta, gênio eu, né? Mudaria pra caralho mesmo. E, mano, eu acho que meus amigos palmeirense, esses dias contaram que o... que é uma história do pênalti do Veiga, que ele contou esses dias. Como é que foi esse bagulho? Tipo, na hora que saiu o pênalti, ninguém se arriscou a pedir pra bater. Falei, mano, vai lá. Na verdade, tipo, ele já era o cobrador oficial. E, tipo, mesmo que não fosse, né? Acho que... A galera não se arriscaria, né? Ninguém se disponibilizaria a viver esse momento. Acho que foram muito... A gente foi muito amigo dele. Falei, cara, você merece esse momento. Você merece. Torço muito pelo seu sucesso. Vai lá. E ele tava no auge daquela invencibilidade de pênaltis acertados, né? Não, mas ele não ia errar, mas a gente sabia que ele não ia errar. Tava brilhando demais. Confiança, não só confiança, mas principalmente a técnica. Não, e é muito louco porque ele nem bate tão bem assim, tá ligado? Por exemplo, se o Mendy cai pro lado esquerdo, talvez ele pegaria, tá ligado? Então, é um negócio que, mano, confiança, né? Que louco. Imagina quando você não ficar cagado pra bater um pênalti no Mundial, velho. Ele falou que eu olhava pra que bancada, não tava assim. O outro tava assim. O outro tava rezando. Mano, é muita... Tipo, o jogador não consegue esquecer isso, né? Tipo, ele vê que a torcida, tipo, que é importante pras outras pessoas, né? Não tem como. A gente entende, assim, o tanto que a gente representa, o tanto de pessoas que, mano, vão trabalhar felizes se a gente ganhar e vão trabalhar bravas se a gente perder. Eu já pensei muito nisso. Exatamente dessa forma, mas aí, isso começou a tomar uma proporção muito grande dentro de mim. E aí, eu larguei e falei, mano, imagina, não posso ficar pensando, beleza, tá fazendo o que pode? Tá, então, beleza. Se eu tô fazendo o que eu posso, já era. Não posso depositar a confiança, a alegria de todos eles em mim ou no time, porque é uma responsabilidade muito grande pra gente. Mas já teve alguma atitude de um torcedor no jogo, durante o jogo, que te marcou, assim? Que me marcou? É, tipo, seja pra positivo ou pra negativo. Ah, deixa eu ver. Escanteio, mas como é muito escanteio, você chega pertão da torcida pra caralho. Ah, mano, nos últimos meses, toda vez que eu ia bater escanteio, era muito legal, porque eu consegui ouvir alguns elogios, assim, o carinho da galera. Fica escarpinha, pelo amor de Deus. Na Europa não tem traquinha, não sei o que foi, mano, os caras falam da traquinha, não sei o que. Tenta o olímpico, escarpinha, você merece, faz o olímpico, faz o olímpico. As únicas coisas que eu escutava era essa, fica escarpinha, não tem traquinhas, e faz o olímpico, faz o olímpico, tenta o olímpico, tenta o olímpico. Ele falou que na Europa não tem traquinhas. É, o vídeo do Piquereiro lá na Europa não tem traquinhas, fica, pelo amor de Deus. É muito louco, era até o outro escarpa perto, teve oportunidade de falar várias coisas e pensava, o que eu posso falar pra segurar esse cara aqui? Falar, é bom você pensar em levar umas latas, hein, cara? Não, o bom é que eu vou ficar focado agora firme na dieta, que o Palmeiras não me, não deixou, né, porque muitos títulos, então quando eu pensava em ficar firme, título, traquina, azeite condensado, e aí na Glaterra eu vou penar um pouquinho, então vai dar pra ficar firme. Mas você vai levar algumas, mano? Não, não vou. Não vai levar traquinas? não vou. A traquinas nunca tentou fazer um bagulho com você? Mano, eles mandaram algumas vezes uns kits meio aleatórios assim, mas pouca coisa. Mas você aceitaria ser patrocinado pela traquinas? Ó, seria top, hein? Olha, tô fazendo aqui, campelatinho de skate. Imagina meu rostinho aqui, ó. Porra, mano! Caralho, puta ideia, velho! Que isso, toma aqui no brainstorm da traquinas, caralho. Mano, última pergunta com relação ao mundial. É, mano, é uma das, não vou negar, é uma das maiores piadas do futebol brasileiro que todo mundo fica zoando, tal, não sei o que. E obviamente que isso chega nos jogadores. Isso dentro do Palmeiras, essa piada incomoda? Mano, eu não, eu pelo menos não vejo assim. Nunca percebi ninguém incomodado com isso. É, tanto os jogadores quanto funcionários, pelo menos assim, eu nunca percebi. Não incomoda. é porque eu tenho essa dúvida, entendeu? Porque às vezes é um negócio assim, porque, mano, não vou negar. Chato, né, mano? Chato! Entendeu? A gente fica defendendo ali, pá, tem até aí a medalhinha do Mundial de 51 também. Mas porra, mano, chato! Que raiva do Chelsea, né? É, porra, a gente tava lá. E, mano, eu tinha muito... E é bom ganhar do Chelsea, viu, cara? Tinha muito convicto que, assim, que a gente iria ganhar do Chelsea... Ah, ele é o Chelsea. É, o Oscar falou que os caras estavam cagando, falou aqui. E eu tinha certeza que, tipo, mano, a gente iria ganhar o Mundial e os moleques iam ganhar a Copinha. E seria muito, muito da hora. E os moleques ganharam a Copinha. Se bem que eles ganharam antes. Não, foi antes, foi antes, mano. Foi antes, porque eu ainda falei assim, se os moleques ganharem a Copinha, a gente vai ser campeão. A gente é campeão. Aí, os moleques ganharam, eu falei, nossa, vai dar certo, vai dar certo. Foi quase. Caralho. Mas existe, tipo, um planejamento pra voltar que eu lembro que quando o Flamengo perdeu pro Liverpool, tipo, os caras já na hora falaram, mano, vamos, a gente vai estar aqui de volta. E realmente, os caras vão estar lá de volta. Existe um planejamento, tipo, olhando pro Mundial dentro do Palmeiras? Ah, mano, quando a gente foi a primeira vez, o Abel na pré-eleção falou, a gente vai voltar ano que vem. E a gente voltou. E ele falou de novo, e batemos na trave. Mas, com certeza, é o maior desejo do clube. Entendi. E do Abel, você também sente que é uma parada que ele quer muito. Quer demais. E ele, acho que o número favorito dele é 78, se eu não me engano. Aí, mostraram um calendário do ano que vem que tem a possibilidade de jogarmos 78 vezes. Se for até o final de tudo. E ele, ó, 78 é meu número favorito. Foi isso que eu falei. E aí, saiu. Então, ele tava pensando. Essa é a imitação de Gustavo Scarpa que o Abel fez. Em aviso prévio. Tá liberado. Mas o Scarpa é muito difícil hoje em dia, né, cara? É uma diferença muito grande, né, cara? Ah, é muito grande. A gente viu agora o Flamengo que foi campeão da Libertadores e o dirigente, esqueci o nome dele, Marcos Brás, puxando música no vestiário, né? Real Madrid. Pode esperar só não chegar o Davi Luiz. Gente, calma! O cara terá 12 anos de Europa. Falou, gente, é muito. É diferente. Mas assim, mano, eu acredito que eles têm, sim. É, futebol, né, cara? Tem chance de ganhar. Exatamente. Uns contra 11. Você acha que... Mas, por exemplo, quem tinha mais chance? O Palmeiras de ganhar do Chelsea ou o Flamengo atual do Real Madrid? Difícil. Eu achava o time do Flamengo do ano passado, de dois anos atrás, melhor do que o Flamengo desse ano. Mas, mano, futebol é tão incerto que eu não consigo cravar, assim, quem tem mais chance que quem tinha, né? Mas se for uma final Flamengo-Real Madrid, você vai torcer pra quem? Bobinho. Aquele perguntando vai... Engraçado que se criou essa rivalidade, né, nos últimos anos entre Flamengo e Palmeiras, por conta até das piazas, e esse revezamento, né, cara? A Libertadores é Flamengo-Palmeiras, Palmeiras-Flamengo, né, cara? Então, teremos um 2023 de novo aí, provavelmente com os dois batendo de frente, né, cara? Palmeiras é um fraquecido. Bom, vocês assistiram a final da Liberta contra o Atlético? Não assisti. Não quis nem ver? Não, eu tava... Eu tava... Acho que eu tava num rolê de skate, provavelmente, mas eu tava... Chegou, acho que no meio do segundo tempo, eu coloquei no... no site lá pra ver como é que tava, tal, mas foi o máximo. E ficou a sensação que a torcida também ficou de tipo, puta, mano, tinha que ser nóis. Não, igual eu te falei, eu achava o time do Flamengo do ano passado melhor. Então, eu fiquei... Porque o Palmeiras ganhou? É, e eu fiquei, putz, mano, tava pra... Nossa, que surreal. Terceira Libertador de seguida, mano. Mas aí, o negócio já começa a fazer mal, eu falo, ah, esquece, deixa isso pra lá. Porque é um negócio que mexe muito com a gente, assim. E, mano, vou até fazer a mesma pergunta pra dois jogos diferentes. O que você acha que faltou pro Palmeiras contra o Chelsea? Até assim, não é nem, tipo, não jogar, faltou arriscar mais. Faltou fazer gol. Faltou fazer gol, não sei o que. Não, sabe, tipo, mano, puta, a gente precisava de mais tantos jogadores que jogaram na Europa, de, mano, sei lá, do investimento nisso, naquilo e tal. E o que que faltou pro Palmeiras disputar de novo essa final com o Flamengo? Mano, do Chelsea, sei lá, tipo, eu não consigo dizer se faltou acreditar a gente realmente acreditar que daria, porque eu nunca troquei ideia sobre isso com os caras pra saber se estava todo mundo já preparado pros pênaltis ou se realmente estava todo mundo acreditando que a gente poderia vencer. Mas acho que talvez isso, acreditar mesmo que seria possível, mesmo a gente, né, não jogando tão bem, não... A gente estava sendo em alguns momentos, assim, meio que dominado pelos caras, né, eles com a posse de bola muito maior que a nossa. E, mano, de ir pra final, nossa, esse jogo, mano, teve, acho que, quase o mesmo peso, assim, quase a mesma dor que eu senti no Chelsea foi essa semifinal contra o Atlético para o Ananis. Porque faço um gol já com dois, três minutos, e aí, com jogador a menos, a gente vai pro segundo tempo com jogador a menos, consegue fazer o segundo gol, e eu falo, mano, não acreditamos, a gente vai pra final, a gente vai pra final, e, sei lá, não consigo explicar o que aconteceu, o Atlético, obviamente, teve muito mérito, eles souberam aproveitar o que o Atlético Mineiro não soube na fase anterior. Nossa, é isso, dia, né, cara? Dia, né, cara? Sabe quando você estava indo no jogo, hoje não... Mas pesa, né, falta, tipo, vinte minutos, vinte e cinco, sei lá. é que tá, vou dar a minha opinião. É um outro jogo, sei lá, mas... Então, mano, na minha cabeça, sabe o que que faltou? E aí, obviamente, você opina em cima disso, pra mim faltou catimba, mano. É, né? Mano, o time é muito bonzinho, né? Então, porra, desculpa, velho, aí é que tá, é o perfil dos jogadores, ou é tipo, por exemplo, o Abel fala que não é pra fazer catimba, que é uma parada antidesportiva, que eu juro, eu chego a pensar nisso. Não, assim, eu já tive treinadores de valorizar absurdamente a catimba, ponto de, tipo, faz um gol, acabou o jogo, e não sei o que. O Abel é, tipo, é um meio termo, sabe? Ele, óbvio, não vai falar pra gente praticante de jogo, coisas assim, mas tem que saber o momento certo de fazer algumas coisas. Só que, acho que faltou mais comunicação entre a gente, sabe? Porque eu acho que tava todo mundo tão emocionado e empolgado com o momento que faltou a gente, tipo, se olhar, conversar, gente, acabou o jogo, acabou, vamos... Não, a gente continuou jogando, tipo, no automático, sabe? E isso foi, mano, crucial pra nossa eliminação. Então você concorda comigo que faltou uma catimba? Faltou, faltou um pouco. Acho que tô de alma lavada. Porque é isso, mano, 2x0 acabou, é tão simples, né, mano? Acabou, é um a menos, né, cara? Agora, escarpinha, falando pra frente, mano, é... Antes do pra frente, eu vou perguntar um negócio que eu lembrei aqui, falar do skate. Você nunca teve me desmachucar no skate, não, mano? Já tive. Na verdade, eu tenho, direto, todo dia. Mas vai mesmo assim. Mano, e é isso que me... me fez me apaixonar pelo skate, porque essa sensação de você conseguir vencer seus medos é um negócio meio que surreal. Você já deve ter feito alguma coisa que você teve medo e depois que você consegue, você fala, nossa, mano, sensação incrível. Pode ser. Ele fez um ovo aí, foi uma vitória. Que isso, Ligou o fogo, fez tudo sozinho. Tá me expondo, mano. Fez tudo sozinho. Eu sei muito, velho. Tem medo? Não, tem um monte de medo. Sou aquele que coloca o nugget e sai, tipo, pra trás do fogão. Vai arremessando. Mas, mano, e isso, sei lá, mudou muito a minha vida, assim, a minha rotina era um hobby, pra mim, tá quase tornando um estilo de vida e apesar do medo, toda vez que eu consigo vencer o medo, tem dia que eu tô mais travado, tem dia que, mano, eu já começo a me arriscar mais e sempre quando bate um medo, assim, eu começo a gritar comigo mesmo, tipo, mano, você pode, você é fera, você é campeão da Libertador, sabe? Campeão da Libertador. Aí tem hora que eu uso as coisas do futebol pro skate, tem hora que eu uso as coisas do skate pro futebol. Então, eu acho que eu tento me motivar ali e às vezes dá certo. E o Palmeiras, ou talvez até o Nothing Gun Force, eles não falam, tipo, é, mano, acho que skate não é tão legal assim, não. Já teve algum puxãozinho de orelha? Mano, eu fui muito, eu tenho uma, como que eu posso dizer, uma visão muito boa pra business, assim, né? Então, eu soube observar o momento pós-título da Libertadores contra o Flamengo, falei, agora é a hora de expor que eu tô andando de skate já tem um tempo. E eu já tinha gravado uns vídeos pro meu canal. E aí eu falei assim, mano, agora é a hora. Então, fui campeão da Libertadores contra o Flamengo, soltei no outro dia o canal, os vídeos de skate, e igual a gente tava falando, no futebol, mano, quando você é campeão, você tá ganhando tudo, tudo vira uma graça, né? Pô, que top é o cara andar de skate. Se a fase estivesse muito ruim, só quer andar de skate, Pagar por, skatista. Skatista, não faz nada, não quer treinar. Mas aí viram, o Palmeiras percebeu, o Anderson percebeu, todo mundo percebeu que o meu futebol, mano, depois que eu comecei a andar de skate, foi muito pra cima, assim. Minha personalidade mudou demais. E aí os caras olharam e falaram assim, só toma cuidado, tal, tenta não... Aí eu andei alguns dias no Palmeiras, o Anderson falou, ó, só tenta evitar andar aqui dentro, beleza, pode andar, mas dá uma segurada, tal. E o presidente lá do Olympiacos, né, que é o dono lá do Nottingham, tal, ele me ligou uma vez e eu tava na pista de skate, me ligou pra fazer uma reunião, tal. Então os caras lá sabem, né, e um amigo lá do presidente lá falou assim, ó, pode vir, a gente constrói uma pista de skate aqui pra você, tá tranquilo, mas eu vou chegar de boa lá, eu não vou chegar me expondo, talvez eu continue andando, mas não vou postar. É, porque a relação com a torcida lá vai ser diferente. Exatamente. Mas você já viu uns lugarzinhos pra andar de skate lá? Já vi, já pesquisei, tem uma pista fechada lá, top. todo lugar que surgia assim de proposta, o Almeria mesmo em 2020. Nunca tinha ouvido falar no time, tava na segunda divisão brigando pra ir pra primeira. Falei, putz, vou pra Almeria, mano, não conheço, mas quero ir pra Espanha, mas deixa eu pesquisar aqui. Aí eu pesquisei um wake park em Almeria. Mano, apareceu tipo um surreal, coisa mais linda assim. Aí na hora, mandei mensagem pro meu empresário, falei, não, de boa, vamos pra cima, tô dentro, tô dentro, vamos pra Europa, e experiência e tal. Aí, só que aí não deu certo, mas porque tipo, é um wake park, mano, coisa mais linda mesmo, entre as montanhas, assim, negócio muito top. E aí eu já pesquisava, tipo, a distância pro estádio, essas coisas, e eu falei assim, não, tô dentro, vamos pra esse desafio novo aí. E aí em Nottingham, já vi que tem a pistinha de skate, já vi a distância pra estádio, pra região ali das casas, já pesquiso tudo. A próxima, os caras vão ver essa entrevista, a próxima proposta pro Scarpa, seja pra voltar pro time, os caras já vão mandar o print da foto do skate park. Não faz nem proposta o contrato, só manda os locais pra andar de skate, de wake. Scarpinha, a parada que eu falei pra gente começar a olhar pra frente. Eu faço um exercício, meu, sou do mesmo bom de que o mental faz muita diferença. Então, vários dias da minha vida, às vezes se eu não tô bem, tô até falando pra vocês aí também, tomara que funcione pra vocês. Eu, mano, eu começo a mentalizar o dia perfeito. Mano, meu dia perfeito seria assim, 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 assim assado. Pra você, o que seria a sua carreira perfeita daqui pra frente, mano? Tipo, no Nottingham Forest, você vai pra um outro clube de elite ou se mantém na Premier, você quer pegar um outro ano, quer ser, mano, ir pra Champions, quer ir pra um outro clube, tipo, desenha na sua cabeça, assim, você tem desenhado na sua cabeça, o que que seria, tipo, daqui pro final da sua carreira um final de carreira ideal? Mano, eu tento não pensar muito a longo prazo, mas minha primeira meta é chegar no Nottingham, conseguir jogar e ajudar o time a ficar na primeira divisão. Depois, tentar no Nottingham mesmo ter uma uma temporada completa ou, né, se eu conseguir desempenhar bem ir pra uma outra equipe na Premier League mesmo, que eu gostaria de ter uma temporada inteira, assim, na Premier League. E tenho o sonho de jogar Champions, muito. E uma Copa do Mundo. Então, eu gostaria aqui, tipo, até gostaria, né? Óbvio que eu gostaria, mas vou fazer de tudo pra até o final da minha carreira conseguir realizar esses sonhos. Caramba, que louco, mano. Eu ia te fazer uma pergunta e agora você me deu a deixa perfeita. estamos aqui há uma semana, né, que será uma convocação. Eu acho que nesse momento você não deve ter criado tanta expectativa, mas é aquela convocação de setembro, que você já estava jogando nesse nível que você está jogando agora e o Tite tinha avisado que seria a última de novas oportunidades. Você parou pra assistir a convocação, você esperou, você tinha essa esperança? Não, você foi só jogando e não parou pra pensar nisso. porque eu sou um dos caras que quando a gente bate papo de futebol, eu falei, porra, é um meia que não tem outro, a gente não tem outro na seleção com as suas características e com a sua, com a opção de tantas posições pra você fazer e ele estava testando, a gente tinha o Coutinho que não estava, a posição é carente, essa é a verdade. A gente tem como unanimidade só o Paquetá. Ele acabou optando pelo Everton Ribeiro, acabou levando pra Copa, agora a gente não sabe se foi pela contusão do Coutinho ou se já era o Everton mesmo, mas naquela convocação ali você chegou a criar uma expectativa? Mano, criei, mas confesso que até nessa mesmo eu estava, tive uma certa esperança, assim, apesar de não acompanhar a convocação, porque, por opção mesmo, não gosto muito, sou um cara que às vezes, apesar de não parecer, às vezes eu fico um pouco ansioso, então eu preferi não acompanhar. Mas, bate um pouquinho de tipo, putz, mano, será que se eu tivesse feito um pouquinho mais, sei lá, mas aí também ao mesmo tempo falamos, não é uma decisão que cabe a mim, conseguir ser protagonista num título tão importante que foi o Brasileiro, sei que eu fiz o que eu pude, mano, tomei as minhas decisões ali do jeito que deu, e fico esperançoso para uma próxima, enquanto tiver chance aí, enquanto tiver tempo, eu vou continuar acreditando. Torcer para o Abel assumir, né? A seleção brasileira. Mano, isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Você acha que o Abel aceitaria o convite de treinar a seleção brasileira? Eu acho que sim, acho que sim, é a maior seleção, a seleção mais vencedora do mundo, então, para ele, que é um treinador, que está nessa carreira aí há pouco tempo, pelo menos no profissional, poder conquistar tudo o que ele conquistou no Palmeiras e ainda chegar na seleção brasileira, acho que para ele vai ser profissionalmente falando, histórico. E vocês já trocaram ideia de alguma coisa do tipo assim? Não, não. Ah, eu não sou muito fã de ter muita intimidade com treinador assim, sabe? Eu sou mais de, tipo, treinador, sou jogador, as coisas não se misturam, prefiro levar assim. É, tem uns jogadores puxar saco, não tem não? Ah, isso pra lá. Cara, é muito louco, o futebol brasileiro é muito maluco, né, cara? Não tem outra seleção no mundo que o craque do campeonato é da nacionalidade, porque na Europa a gente tem muitos jogadores que são estrangeiros como craque. E, cara, assim, por mais que uma ou outra pessoa tenha comentado, não causou uma estranheza você não estar na lista. O futebol brasileiro é tão maluco que o, pô, escapa, foi o melhor, não estou falando que ele está aqui, foi o melhor jogador do que o prato brasileiro, cara, não tem o que falar. Provavelmente você vai ganhar uma bola de prata, o prêmio da CBF, do Sport TV ali, todos. E, cara, você não vê ninguém falando porra ali, não. Está todo mundo brigando por outros jogadores e passa assim. É muito louco isso, né, cara? Ah, é isso. Eu poderia também aproveitar um pouquinho e puxar a sordinha para o meu lado, mas, mano, o que é para ser vai acontecer também. Talvez se você tivesse dado a sordinha um ano antes, né? Essa sua temporada foi essa da passada. Aí, com mais tempo, tem entrado ali até por causa... Mas eu acho que faz falta ali. Verdade. Boa. Escarpinha, mano, obrigado, velho. Que fera, mano. Da hora pra caralho, mano. Muito louco ter esse papo aqui com a galera assistindo. Fora as ideias que a gente já trocou, é muito louco e, porra, tomara que daqui um ano ou um ano e meio, dois anos, a gente se reencontre de novo, né? A gente estava falando lá do nosso primeiro encontro 2016, que a gente teve umas cobranças de falta lá em Laranjeiras ainda. Tive que raspar metade do bigode, mano. Raspei metade do bigode para lá, metade da... Eu tirei meu bague, acho. Foi, ele na gilete, mano. Lá no meio de Laranjeiras. Hoje o cara já é maturidade. O cara é popstar. Não tem mais essas brincadeirinhas bobas, assim, isso aí. Não, o Escarpinha já me amassou várias vezes, mano. Me fez atravessar no carrinho de mão o Allianz, velho. Verdade. Mano, às vezes eu vou assistir o jogo e falo, não é possível que eu atravesse essa porra. Você olha lá de cima assim, né? Eu olho, mano, disse e falo, não é possível que eu atravesse isso aí. Eu devia estar muito bem treinado. Mas era a época do crossfit. Você faz ainda? Não, nunca fiz crossfit, não, cara. Você era crossfiteira, né? Comentando que a gente tá falando de bastidor, a Supercopa acabou de ser exibida aqui no canal e, mano, a Supercopa é vizinha dos carpas. Parabéns a todos os envolvidos aí. Muito obrigado. Minha tarde, mano, foi muito alegre com a minha esposa tranquila, com musiquinha o tempo todo. Nossa, foi emocionante. Ele mora no Visite Decorado. Ele mora no Visite Decorado, velho. Que delícia. Ele pegou e mandou o vídeo pra mim ali. Ô, para de fazer barulho aí, mano. Desse jeito aqui. Eu falei, porra, velho, foi mal. Os caras... Nossa, sem parar, mano. Organizada mesmo, velho. Que loucura, velho. Então, Escarpinha, mano, que daqui um ano, dois anos, a gente volte, troca essa ideia, você fala, caralho, Escarpinha, você trocou a ideia comigo lá atrás, mano, e a gente tá aí, você tá indo jogar a Champions na parada, tá sendo convocado aí. Muito foda mesmo, irmão, mano. Torço demais por você, velho. Independente de você estar com essa camisa linda e maravilhosa, que inclusive essa aí você nem vai levar de volta pra sua casa. Já vai deixar aqui na minha que eu vi que você chegou. Mas, mano, toda sorte do mundo, velho. Obrigado demais, mano. Você sabe que é nóis de verdade. Tenho um carinho muito grande por você há anos. Admiro muito tudo que você já conquistou. Torço demais pelo seu sucesso. Feliz agora pelo teu filho também. E que Deus abençoe demais você, toda a galera aí que faz isso aí acontecer. Fecho. mais um... Promovidaço? Vamos ver, né? Depois você toca na perna na próxima, eu tô ali na churrasqueira. Mas você vai bombar. Se bombar, você continua. É isso. Tá aqui, mano. Então, gente, esse foi mais um Fala Brasório. Mais um não. Foi o mais legal, velho. Pra mim foi o que eu mais me diverti. Foi da hora demais. Eu vou assistir os outros. Se ele falou isso nos outros, eu vou ficar... Pode ser certeza. Não falei, mano. Não falei porque, assim, quando a gente teve a ideia da parada, era, mano, era de trazer gente da hora, mano, pra trocar ideia sobre tudo, embora, obviamente, a gente vai ficar sempre um pouco mais no futebol. Sim. Mas, principalmente, mano, da missão que eu acho que eu tenho na parada que a gente tem, que é mudar a cabeça do torcedor e entender que do outro lado sempre vai ter uma pessoa, tá ligado? É óbvio que a gente vai ser irracional várias vezes, mas, mano, realmente a gente tem que lembrar que tem uma pessoa ali do outro lado. Então, acho que hoje a gente trouxe um pouquinho mais de gente pro nosso lado, Escarpinha. Então, mara que a galera evolui, fechou? A hora é nóis demais. É nóis, tamo junto, meu irmão. É nóis. Palavos para Escarpinha aí, rapaziada. Valeu, tamo junto. E, obviamente, agradecer os nossos parceiros que tornaram esse podcast possível. Mercado Bitcoin, então abra sua conta agora e conheça os fã tokens do Mercado Bitcoin. E Zé Delivery, bebida rápida, geladinha e no precinho, fechou? Então, um abraço. Até semana que vem.